E a ousadia dos bandidos é cada vez mais absurda. Eles não respeitam nem mesmo delegados da Polícia Civil. Depois do titular de Piracaia ser atacado em Atibaia, um delegado de charqueada também foi abordado por criminosos. A Letícia Alves já está aqui conosco e tem outras informações da delegacia. Olá, Letícia. Boa noite pra você. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. O delegado estava trafegando pela rodovia Hermínio Petrim em direção aqui à cidade de Piracicaba quando ele foi ultrapassado pelo veículo desses dois indivíduos. Eles deram um sinal de parada para o delegado e mostraram a submetralhadora. O delegado então se abaixou dentro do veículo e acelerou. Eu estou aqui com a delegada Juliana Ritt, que vai falar um pouco pra gente como aconteceu a perseguição desses dois indivíduos. Após o delegado perceber que ele tinha sido abordado, na verdade, o que aconteceu? Ele acionou a Polícia Militar e a Polícia Militar pediu a localização dele. Ele passou a localização precisa e foi passando o deslocamento dele. E a Polícia Militar interceptou daí o veículo dos humilhantes e eles fugiram a pé. E eles acabaram também por alcançar os dois que terminaram presos, um maior de idade e um menor de idade. E o boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de assalto? Tentativa de roubo. Tentativa de roubo de veículo. Que foi o que aconteceu mediante duas pessoas e o uso de arma de fogo de numeração restrita. Porque a arma, como você falou, uma submetralhadora 9mm, não é uma arma que uma pessoa possa ter autorização pra portar. Ainda que a nossa lei seja restrita, algumas armas a gente pode portar e essa jamais alguém poderia portar legalmente. Então, ele também tem um agravante. Obrigada, doutora. Esse já é o segundo caso em menos de um mês em que delegados são assaltados. O último aconteceu na semana passada, na cidade de Atibaia, quando um delegado estava indo até o seu carro, que estava estacionado na praça central da cidade e foi abordado por dois indivíduos que levaram o distintivo, a arma e o celular. Sena. Ok, Letícia. Obrigado pelas suas informações.